Lojas e outros tipos de comércio da capital paulista e da região metropolitana serão obrigados a fechar as portas para prevenir o contágio pelo coronavírus. A medida vale oficialmente a partir de segunda-feira. A imagem aérea mostra a região da 25 de março. Maior centro popular de compras de São Paulo, vazio em plena tarde de quarta-feira. Lojas sem clientes e poucos ambulantes. Esse é o efeito do novo coronavírus. A situação ficará ainda mais restritiva a partir de hoje. A Prefeitura de São Paulo anunciou um decreto para diminuir em 60% a circulação no comércio da cidade. Além das lojas, casas noturnas, bares, shoppings e academias não vão poder abrir as portas. Só estão autorizados a funcionar na capital paulista supermercados, farmácias, feiras livres, lojas de conveniência, pet shops, padarias, restaurantes, lanchonetes e postos de combustível. No caso de lanchonetes e restaurantes, os estabelecimentos vão ter que respeitar a distância de um metro entre as mesas. A medida vale até o dia 5 de abril. Quem desrespeitar o decreto será penalizado. Redobrando a fiscalização, GCM mais os fiscais da Prefeitura de São Paulo. A gente pode, inclusive, se for o caso, caçar o alvará de funcionamento desses locais, que estão infringindo com a legislação de ordem sanitária, estão propagando doença aqui na cidade de São Paulo, inclusive com bloquetes para que esses locais fiquem fechados de forma definitiva. Já em toda a região metropolitana, que abrange 39 cidades e cerca de 21 milhões de pessoas, o governo do estado recomendou o fechamento até o dia 30 de abril de academias de ginástica e shoppings. Eu queria esclarecer duas coisas. Primeiro, é uma recomendação do governo do estado de São Paulo para a região metropolitana e que foi discutida com os próprios gestores de shopping. Esse pedido foi feito, o foco agora não é maximizar a receita dos shoppings, e eles mesmos disseram isso, é maximizar o bem-estar da população. A recomendação entra em vigor na próxima segunda-feira, dia 23. Mas alguns shoppings se adiantaram e anunciaram a suspensão das atividades já a partir de hoje. A iniciativa não vale para o litoral e interior do estado.